Olá pessoal, é um prazer publicar mais um vídeo sobre as dúvidas que vocês nos encaminham através dos nossos canais de atendimento. Me chamo Osney, sou sócio fundador da Equipe Trader. Antes de iniciarmos com uma pergunta de um investidor, eu lhe convido a participar de um treinamento gratuito com mais de 20 aulas inéditas preparadas por mim mesmo. Então, acesse lá equipetrader.com.br e participe desse treinamento, você vai gostar muito. Bom pessoal, temos aqui uma pergunta, o Jairo de Souza me encaminhou um e-mail e a pergunta dele é muito pertinente. Ele diz assim, a pergunta dele é assim, Osney, eu gostaria de fazer uma operação com contrato futuro de dólar, mas gostaria de saber qual a quantidade de contratos que eu devo negociar, pois essa questão de converter pontos em reais me confunde muito ainda. Bom, realmente, talvez até aqueles que já operam, Jairo, aqueles que já operam há bastante tempo, talvez nem saibam qual é a lógica do cálculo e nem realmente quanto vale um mini contrato, o contrato cheio, seja em real ou em dólar. Pessoal, um mini contrato de dólar, um mini contrato de dólar equivale a 20% do contrato cheio ou contrato padrão, chame como você achar melhor, tem que falar contrato cheio, contrato padrão, enfim. O contrato padrão equivale a 50 mil dólares, o cheio 50 mil dólares. Sendo assim, se o mini é igual a 20% do cheio, o mini equivale a 10 mil dólares, tá bom? Um mini contrato, quando você está negociando, 10 mil dólares. Bom, eu estou agora aqui com, deixa eu colocar para vocês aqui, com a minha plataforma de negociação aberta e olha só, dê uma olhada aqui, a cotação do mini contrato de dólar. Aqui confunde um pouco. Sabe por quê? Porque, veja só, a cotação é feita em reais para cada mil dólares, tá? Esse número que vocês estão vendo aqui é a cotação para mil dólares e o contrato é de 10 mil dólares. Então, realmente fica um pouco complicado no começo. Até porque também, seja na TV, telejornais, enfim, sempre quando falam de cotação de dólar, eles estão falando de um dólar, né? O dólar está cotado a 3,20, ou seja, um dólar equivale a 3,20 reais. Nesse caso aqui, é o quanto valem mil dólares, tá? Quanto eu preciso em reais para negociar mil dólares. Simples demais. Nesse caso aqui, 3.314,5. Precisaria de 3.315 reais agora para negociar mil dólares. Simples demais, simples demais. Mas, vejam só, quando nós estamos negociando esse mini contrato, nós estamos negociando 10 mil dólares e não mil dólares, né? Somente a cotação é feita para cada mil dólares, entendeu? A cotação é feita para mil dólares, mas quando nós negociamos um mini contrato, é como se eu estivesse negociando 10 mil dólares. Na verdade, não é como se eu estivesse, eu estou negociando 10 mil dólares quando eu negocio um mini contrato de dólar, tá bom? Olha só, a cada ponto que eu ganho, entra na minha conta quantos reais, né? Como que é essa conversão de pontos para real? Como fazer esse cálculo? Pessoal, deem uma olhadinha aqui. Eu fiz uma operação hoje de manhã e só para vocês, essa operação eu fiz nessa conta só para vocês verem, tá? Olha só, nem estava programado para eu falar disso nesse vídeo, mas vejam só, eu comprei, olha lá, um mini contrato de dólar a 3.328, tá vendo? E depois eu vendi a 3.334,5. Essa operação aqui me deu 6,5 pontos. Comprei a 3.328, 3.328 e saí a 3.334,5. Ganhei 6,5 pontos. Quanto é que eu ganhei na prática? Fiz essa operação só para mostrar para vocês. 6,5 pontos, 6,5 pontos equivalem a 65 reais, tá? Pessoal, se somente a cotação corresponde a mil dólares, somente a cotação, mas na verdade nós estamos negociando 10 mil dólares, ao invés de ganhar 1 real a cada ponto, vocês viram aqui que eu ganhei 10 reais a cada ponto, nós ganhamos 10 reais. Simplesmente porque nós não estamos negociando mil dólares, nós estamos negociando 10 mil dólares, 10 vezes mais a cotação, ok? Vou repetir, somente a cotação é equivalente a mil dólares, porém estamos negociando 10 mil dólares, por isso 10 reais por ponto. 1 ponto igual a 10 reais, nesse caso aqui nós ganhamos 6,5 pontos, exatamente 65 reais nos trouxe de lucro essa operação, tá? Você pode perguntar, mas por que não fizeram com que a cotação fosse equivalente a 10 mil dólares, né? Por que essa diferença, cotação igual a mil dólares e negociação equivalente a 10 mil dólares? Por que essa confusão? Você pode estar se perguntando aí. Primeiro, que não é confuso, é simples, basta você entender, né? E é feito dessa forma porque seriam números muito longos, muito zeros, né? Agora mesmo se fosse dessa forma, a cotação não seria 3.315, seria 33.145, por exemplo, né? Então nós teríamos ali 33.150, enfim, nós teríamos muitos zeros, muito longos, seriam muitos números, tá? Pessoal, o resumo do que eu falei nesse vídeo. Para um mini contrato, um, né? Claro, se for dois, você vai multiplicar por dois. Mas para um mini contrato, a cotação é igual a mil dólares. A cotação, porém quando nós negociamos, estamos negociando 10 mil dólares. Por isso que nós vamos multiplicar o nosso resultado sempre por 10. Ganhei 20 pontos, para saber quanto ganhei em reais, basta multiplicar por 10, tá? Então, por uma operação de 20 pontos, nós ganhamos 200 reais. Espero que tenha ficado claro, me coloco à disposição. Acesse a nossa página na internet, lá tem um curso totalmente gratuito, mais de 20 aulas exclusivas. Esperando por você, equipetrader.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.